Cadeia, lugar, maldito, a mutilar continua Outra gira é passatempo, ó mano, qual é a tua? Lição das páginas do livro de quem se formou na rua Aonde o raio da lua não penetra no telhado O portão fica retido na pressão do cadeado A solidão toma conta da porta do condenado Cadeia, lugar, marcado por sangue do o esmido Uma volta mais na chave quando é mudo é sorrangido Elimina a liberdade de pequena de querido O espaço é dividido por músculos e cara feia O máscara é transformado no menor grão de areia Pisado por brutamonte depois que a serra está cheia Quem desafia a cadeia deixa de ser arrogante O repasso é permanente, pesadelo é constante Aonde a força do medo supera o desafiante O clima é repugnante até pra se respirar Mexada pra quem não deve, pra o devedor tentar A hospedagem é gratuita, não tem quem queira ficar Quem tem conta pra pagar depois que cai na prisão Meu Deus, ó mãe, me acuda As três palavras que são Ignoradas por quem não tem Deus no coração Quando tem rebelião o preso entra em apuro Queima colchão, serra grave, cava túnel, escala muro Te dando fugir do amor que correndo atrás do futuro A cadeia cobre é juro de quem tem quer receber Quem entra com tantas horas, depois nota sem querer Que as horas ficam tão longas que ele prefere esquecer Quando cansa de sofrer, quer fugir mas não se atreve A pisada de um coturno, ainda que seja leve Que soa como cobrança nos ouvidos de quem quer Com sangue o detento escreve toda a sua trajetória O tempo vem e apaga pra não ficar na memória De quem leu mas fez de conta que não viu a sua história Não precisa promissória, avalista nem cartão Já tem resgatado dívida de devedores que estão E nada em prendes com ela fugindo da prestação Quem nunca foi à prisão, peça a Deus pra nunca ir Viva pra poder amar, com liberdade sorrir O nosso maior tesouro, nem mesmo o valor do ouro Não tem condição de cobrir